E nós seguimos juntos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Bom, esse sol todo que tem feito ao longo dos últimos dias e meses, temos um ano quente, muito quente, acima da média, né? Pode ser aproveitado, por exemplo, pelo governo federal para investir em energia solar, reduzir a conta de luz das casas do programa Minha Casa Minha Vida. A reportagem é do Vitor Moraes. O governo federal pretende enviar ao Congresso um projeto para comprar energia renovável para as residências do programa Minha Casa Minha Vida. A ideia é substituir a instalação de placas solares nas residências do programa pela compra de energia solar de produtores. O ministro das cidades, Jader Filho, afirmou que pela experiência nas edições anteriores do programa, os painéis solares acabavam sendo vendidos ou não tinham manutenção, o que dificultava a continuidade da política pública. Nós chegamos à conclusão que era melhor fazer a compra da energia a partir das pessoas que produzem energia solar e das fazendas, que hoje nós temos em diversos exemplos pelo país. Então, o mesmo valor que seria investido na aquisição dessas placas solares será feito para a aquisição da energia a partir disso. Então, nós estamos no processo agora de discussão junto com o Ministério de Minas e Energia, com a Casa Civil e com o Congresso Nacional para que nós possamos levar isso à sociedade e que isso se torne uma importante ação. A Associação Brasileira de Energia Solar, APSolar, defende que a instalação desses painéis solares em unidades do programa Minha Casa Minha Vida pode reduzir em 670 milhões anuais os subsídios da conta de desenvolvimento energético, rateados por todos os consumidores de eletricidade do país. Bárbara Rubim, vice-presidente da APSolar, diz que isso vai trazer mais eficiência energética em cada uma das moradias e tem um potencial de economia para as famílias. Então, em algumas localidades, trabalhar com a instalação acontecendo, de fato, nos condomínios do Minha Casa Minha Vida, aproveitando, por exemplo, uma disponibilidade diária ou mesmo a existência dessas lideranças locais que podem ficar responsáveis, né, sendo remuneradas para isso, até um vetor de geração de emprego pela manutenção desses sistemas, e em outros locais em que essa configuração ideal for mais difícil de ser atingida, a gente ter realmente a utilização da energia que é proveniente de empreendimentos de porte um pouco maior que já são instalados dentro da mesma área de concessão, dentro da mesma distribuidora. Clausens Duarte, vice-presidente da área de habitação de interesse social da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção, diz que esse excedente vira um crédito que pode ser descontado num outro mês em que a pessoa consome mais do que produz. Essa é uma característica, na realidade, dessa geração distribuída, né, e de uma forma ou de outra, esse tipo de benefício a gente enxerga como positivo, porque no período em que está se gerando mais, acaba sendo gerado crédito junto à fornecedora, e em momentos opostos, ou seja, por exemplo, de quadra chuvosa, que a geração é menor, o beneficiado pode se utilizar desses créditos gerados anteriormente. Com as mudanças do Congresso, no lugar de conceder o crédito, a distribuidora teria que comprar a energia que sobrou. Esse trecho foi bastante criticado por entidades do setor por causa de um eventual impacto na conta de luz daqueles que não têm painéis em suas residências.